Música No dia 5 de março, o prédio 67 da UFSM recebeu um momento inédito para a universidade. A defesa de doutorado de Thales Tischer foi a primeira da instituição a ser validada no Brasil e na França. É mais uma oportunidade para que nossos estudantes de doutorado possam conhecer o que acontece no mundo afora. E eu diria, para finalizar, uma grande felicidade de eu, como orientador, no meu caso, o meu orientador de Thales, ser o primeiro estudante da Universidade Federal de Santa Maria a ter a dupla titulação. E uma dupla titulação com o país europeu, portanto, abre o mercado de trabalho para ele, para todos os países europeus. O trabalho foi possível graças à colaboração entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Poitiers, na França. A tese de doutorado estudou as bacias hidrográficas no sul do país em busca de um tratamento mais adequado para a erosão do solo. A importância do trabalho do Thales está em criar relações entre a produção agrícola, a erosão e os rios do nosso estado. Basicamente, é compreender um pouco mais sobre a dinâmica das fontes de sedimento em bacia hidrográfica, principalmente sobre a identificação da origem, quantificado, quais são as principais fontes de poluição difusa nas bacias agrícolas do estado do sul do Brasil. A gente está trabalhando com cinco bacias hidrográficas de várias regiões do estado. Então, bem representativo dos principais problemas que a gente encontra na agricultura do estado do Rio Grande do Sul. Thales é graduado e mestre pelo Centro de Ciências Rurais da UFSM. Ele é um exemplo da importância da manutenção dos acadêmicos dentro da universidade. Aí, novamente, demonstra uma opção que a Universidade Federal Santa Maria fez há muito tempo, de ter uma proteção social para os seus estudantes. Praticamente, todos nós tivemos uma história de morar na casa de estudante, de comer no RU, de ter bolsa de iniciação científica. Thales é um desses estudantes que veio lá do interior do Rio Grande do Sul, foi acolhido pela universidade e começou a trabalhar comigo desde o primeiro semestre. sempre teve bolsa do governo federal para fazer a sua graduação. Continuou no seu mestrado, também com bolsa, fez um trabalho extraordinário. E agora, no doutorado, aflorou aquele lado brilhante do Thales. Quando a gente começou a buscar essa dupla titulação, a gente não sabia ainda que não existia aqui na UFSM. Foi bem desafiador, mas, finalmente, o resultado está sendo muito gratificante, porque a experiência foi enorme, a troca de conhecimentos com os pesquisadores de lá foi muito importante. E, bom, é uma honra.